o velho se largar uma gato gigante pegando fogo você só ajuda é mano ajuda 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 eu vim pastei mas tudo bem né fazer um dia de limpeza mas o esgoto está chegando ruim mais é moleque é esse já não é meu papel e quando ele é outro a gato que de outra espécie deixa ele embora lá por então é que não vem aqui o agulho bom não tem muita tem então vamos jogar o carro ai meu deus caraca vai ter largados aqui sai daqui aqui tem vários largados ai que fedor de bosta sai daqui seus largados ai ele está vindo me atacar velho ai sai daqui sai ai ele está vindo está vindo vai fica aí fica aí fica 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 ai está vindo olha aqui vem 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 o prendi ficou preso né batei um ai tem mais aqui tem vários largados aqui caraca tem uns que seguram machado tem outros que seguram ai meu deus sai daqui seus largados caraca tem um gato é tipo mano velho tá o chefão deles né velho caraca ai tá vindo vai daqui tá vindo reagir velho ai meu deus uou ai aqui tá um fedor e ali é o central da esgoto de toda cidade né ai meu deus boa e aí quebrada que você está querendo fazer e aí mano e aí você hein ai ai meu rosto mano isso daqui tá querendo não se achar o chefão também toma teia seus lixos tipo para matar mais o chefão e velho tá todo mundo lá e não querer juntar para ajudar o chefão mano você já tá aí já sozinho ai criança aqui é carninho de queijo de largado velho tá pregando no meu uniforme velho você é louco carne de largado não sai 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 ai ai não mais não sai carne de largado pô do botão ai credo tipo vômito daqui ai credo mais carne tá caindo aqui no esgoto taca mais né taca esse balde velho taca esse balde com água suja e essa cenoura estragada e aí chefão mano que você tá querendo aprontar eu quero tentar tirar essa água vai tenta tirar a água vai aranha aranha vai ó mano eu tenho pena de se largado porque se a água acabar nossa vai ter que ajudar ah mano eles me atacou velho eu tô nem aí ah não ah não mano vou tentar tirar essa água desse esgoto não vem nunca ó credo ah mano vou atacar essa aqui também lá essas teias já arrebentada vai pra lá e essas carnes estragadas oh essas tipo carne de largado velho há muito tempo vamos lá você pra falar tchau 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 Obrigado.